E a gente está de volta para falar da chuva. Em Presidente Prudente, os moradores tiveram muito trabalho na manhã deste sábado para limpar a sujeira deixada pelo temporal que caiu ontem à noite na cidade. Olha, diversos pontos de alagamentos foram registrados, além de quedas de árvores. Amanhã deste sábado começou com limpeza para muitos prudentinos. Para onde se olhava pessoas com vassouras para limpar a sujeira deixada após a passagem do temporal que caiu na região de Presidente Prudente ontem à noite. As funcionárias desta agência de turismo tiveram uma surpresa nada agradável ao chegar no trabalho. Um ano e meio, mais ou menos, que eu estou aqui na agência, né? Essa foi a primeira vez de entrar bastante para dentro da agência. Dos anos anteriores, no começo deste ano teve um enchente bem forte, com alagamento bem forte. Chegou só até a porta, não chegou para dentro mesmo, mas hoje foi. No Parque do Povo de Presidente Prudente, a enxurrada virou um verdadeiro rio que encobriu carros e foi levando tudo o que encontrou pela frente. Já em outro ponto da cidade, em uma das principais avenidas do município, um grupo de pessoas ficou ilhado em cima de um carro. Em muitos locais, a quantidade de água foi tão grande que alagou diversos estabelecimentos comerciais. Neste supermercado, parte do teto cedeu pela pressão causada pela força da água. Já em um dos shoppings da cidade, tudo ficou alagado. Na Santa Casa, a água chegou a jorrar pelo teto. Algumas quedas de árvores também foram registradas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes atenderam mais de 15 ocorrências, mas ninguém se feriu. O vento chegou a 70 quilômetros por hora. O Corpo de Bombeiros, as equipes atenderam mais de 12 ocorrências. Com a 14 ocorrência, as equipes atenderam mais de 15 ocorrências.